O Papa Francisco defendeu a luta contra a pobreza material e espiritual no primeiro discurso para diplomatas reunidos no Vaticano nesta sexta-feira. O religioso destacou que a paz não pode ser verdadeira se cada um reivindica somente seus direitos, sem se preocupar com o bem dos outros. O sumo pontífice pediu ainda o diálogo com outras religiões, em especial o Islã. No pronunciamento, para representantes de cerca de 180 países, ele não pronunciou a palavra guerra, apenas convocou as nações a construir pontes. Diplomatas do Afeganistão e da Arábia Saudita também estavam presentes, apesar de estes governos não manterem relações diplomáticas com a Santa Sé. O Papa citou São Francisco de Assis em um apelo em defesa da natureza, pedindo a preservação do meio ambiente, que disse ser explorado com avidez em detrimento do outro. Dez dias após ser eleito, o chefe da Igreja Católica vai visitar, sábado, na residência papal de verão, o antecessor Bento XVI, em um encontro histórico entre dois papas, um emérito e outro em exercício.